A redação da R Lagos Notícias está aqui na 726DP com o Major Oliveira onde vai dar uma falar pra gente um pouquinho com exclusividade sobre essa mega apreensão realizada aí que resultou na prisão de duas pessoas aí dessa quantidade de drogas apreendidas que estava vindo da penha pra ser entregues aqui em duas comunidades de Cabo Frio aqui da região dos Lagos Major, boa noite, fala um pouco pra gente sobre essa apreensão de hoje aí e o prejuízo causado na região aí Nós tínhamos denúncia de que viria essa carga de drogas para a nossa região de imediato montamos uma operação para interceptar esses veículos então a equipe do GAT-1, a comando do Capitão Caldas mais a equipe da Supervisão Oficial, a comando do Capitão Amarildo conseguiu interceptar esses dois veículos na altura de São Pedro da Aldeia na RJ-106, do GAT-1 Amaral Peixoto encontrando no veículo Meriva, farto material entorpecente mais a pistola 9mm e os dois elementos que estavam conduzindo um dos veículos foram presos Major, desde janeiro pra cá essa é a maior operação já assim de apreensão de drogas na região? É, em termos de quantidade de drogas, podemos dizer que foi a maior apreensão de drogas deste ano de 2019 E o prejuízo? Magonha, cocaína e até skank O prejuízo ali é em torno de o que? Passa de 100 mil? É, ainda estamos contabilizando a droga porque é muita quantidade mas com certeza passa de 150 mil reais Aí é o Major Oliveira, do 25º PPM de Cabo Frio falando pra gente aí com a exclusividade dessa mega apreensão realizada aí pelo GAT essa aqui é a quantidade do material apreendido e o caso está sendo apresentado aqui na 126 DP de Cabo Frio onde duas pessoas foram presas R Lagos Notícias, jornalismo é aqui e o caso está sendo apresentado aqui na 126 DP de Cabo Frio